E olha só, como a gente tá em clima, Dia das Mães, o Dr. Renato acabou de lembrar, né? Claro que o Ver Mais Indica dessa semana é o que? Especial, né? Então hoje você confere quatro filmes que falam sobre a difícil e gratificante tarefa que é ser mãe. Então presta atenção nas nossas super recomendações pra assistir Agarradinho com a Mames. Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernando. Um dos destaques do cinema nacional dos últimos anos, Benzinho, conta a história de uma mãe que precisa aceitar que seu filho está crescendo. Quando o primogênito é convidado pra jogar handball na Alemanha, ela é lançada em uma espiral de sentimentos, já que além de ajudar a vida problemática da irmã e se desdobrar pra dar atenção aos outros filhos, ela terá que enfrentar a partida antes de estar realmente impreparada. Tô achando que vai dar uma reviravolta no Mães, queridos. Já a fofa animação Valente conta a história de uma jovem princesa escocesa, que foi criada pela mãe pra ser a rainha perfeita. Mas a garota rebelde não tem a menor vocação pra esta vida de etiquetas e prefere ser livre e uma guerreira. As relações das duas ficam mais tensas quando um festival é feito pra decidir seu futuro marido e a princesa decide usar a ajuda mágica pra fazer a mãe mudar de ideia. Só que não dá muito certo não, e as duas precisam se entender pra restaurar a harmonia no reino. Não se atreva a disparar outra flecha! Mulheres do século XX se passa no final dos anos 70 e acompanha a vida de uma mãe solteira. Com seu filho crescendo, ela faz o possível pra criá-lo da melhor forma. Ela então pede a ajuda de duas jovens, uma fotógrafa punk e a melhor amiga do seu filho. Juntas, as três mulheres vivem a vida cuidando e educando o menino pra se tornar um homem melhor. Bonito e extremamente filosófico. É um filme lindo que mostra como as relações de mãe e filho podem ser diferentes das convencionais. E pra finalizar um dos filmes mais divertidos já feitos, estrelado pela sempre impecável Mary Streep, Mamma Mia mostra uma garota que está prestes a se casar e sem saber quem é seu pai envia convites para os romances de sua mãe na juventude. Eles vêm de diferentes partes do mundo, dispostos a reencontrar a mulher de suas vidas. A mãe é surpreendida, tendo que inventar desculpas pra não revelar quem é o pai da garota. É, isso aí tem que se segurar, não tem que se segurar não, tem que dançar mesmo, né? Canta e dança também que é uma maravilha. Canta e dança também que é uma maravilha.